A viagem diária do Lobo Marinho, um navio que assegura as viagens entre as ilhas da Madeira e Porto Santo, foi cancelada pela segunda vez consecutiva devido ao aviso de mau tempo no arquipélago, disse o comandante Alfredo Brás. Comandante em conversa telefónica à Rádio Praia, adiantou que devido à forte modulação aliada a rajadas na ordem dos 100 km horários, a realização da viagem de segunda ainda está a ser avaliada. A situação permanece um pouco complicada, permanece o aviso de mau tempo, e pela capitania de Funchal, grandes fortes, a meteorologia nacional também confirma, grandes fortes, e só no Porto Santo, para amanhã, com a rajadas, muito próximas dos 100 km por hora. E a avaliação da viagem para a segunda-feira, estamos a motorizar a evolução da situação que não nos dá grandes esperanças, mas a melhoria significativa de modo a podermos fazer a viagem. Não é tanto mais para o fim do dia, a princípio da noite, iremos tomar a decisão final. Se tudo leva a crer que somente na quarta-feira é que o navio Lobo Marinho poderá efetuar a sua viagem? Possivelmente serei concessionada a possibilidade de viajar na terça-cada, as coisas se compõem. Na pior das hipóteses, com isso já na quarta-feira. Pela primeira vez, e numa iniciativa da ACIPS, e em parceria com a Câmara Municipal do Porto Santo e da Areal Dourado, realizar-se-á, no Centro Histórico do Porto Santo, o Mercadinho de Natal. O presidente da ACIPS apresentou este evento. A ideia é revitalizar ali o comércio da rua João Gonçalo Bezar, principalmente, e reativar também o antigo mercado de Porto Santo, ao fundo da rua. Foram convidados vários comerciantes, vários agricultores. Isto é para se realizar no dia 22 de dezembro, e acabaram dia 23, ao meio-dia. Foram também convidados os agricultores locais, e vêm alguns agricultores da Ilha da Madeira, uma vez também não podemos estar só dependentes da única superfície comercial e existente aqui no Porto Santo. Haverá, nesses dias, uma animação de rua, ao longo da rua João Gonçalo Bezar, para baixo para cima, o grupo de folclórico e outros artistas que, entretanto, também estão sendo contactados, e já confirmaram a sua presença. No âmbito das comemorações do Dia Nacional do Mar, realizou-se no dia 23 de novembro, através do Museu da Baleia da Madeira, uma sessão de esclarecimento Rede Natura 2000, projeto Cetáceos da Madeira no Lar de Idosos, fundação da Nossa Senhora da Piedade. A docente Sílvia Carreira explica o que se pretende com este projeto. Nós estamos aqui no âmbito do projeto Cetáceos Madeira II, é um projeto que está a ser desenvolvido pelo município de Machico, e em colaboração com o Museu da Baleia da Madeira. Este projeto é também cofinanciado pelo Programa de Iniciativa Comunitária, Lá Fundo Mais e a Rede Natura 2000. O que é que se pretende com este projeto? Pretende-se estudar, essencialmente, duas espécies de baleias. O golfinho Ruaz e a baleia piloto tropical. Para dinamizar este projeto, foi feita uma exposição, que é a exposição Rede Natura 2000, que já passou por todas as sedes de concelho da região autónoma da Madeira. Faltava apenas o Porto Santo. Então, o Museu da Baleia estabeleceu uma parceria com a empresa Porto Santo Verde e conseguimos trazer a exposição aqui ao Porto Santo. Claro que, como nem sempre é possível, nós levarmos alguns utentes dos lares, por exemplo, para visitar a exposição. Neste caso, viemos nós até aqui ao centro de dia e dinamizamos um pouco esta exposição e explicamos quais são os objetivos do Museu da Baleia. Tchau! Música Música Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto